Bom dia, queridos! Para você que é canceriano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. A leitura está na energia geral de câncer e o elemento é água. Se seu signo é câncer, ascendente, xolá, luná, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a mensagem de câncer a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre as leituras particulares, nesse número você fala diretamente com a minha filha, ok? Vamos lá para a mensagem de hoje. Aqui diz câncer que você vai assinar um documento importante hoje. Fala também sobre você tomar cuidado com a reaproximação de alguém que já aprontou com você lá no passado. E alguém que você mal conhece e está tendo ali um interesse, um relacionamento amoroso, essa pessoa estará te pedindo um determinado valor emprestado. Aí é ruim, hein? E a gente continua assim com a mensagem e a mensagem de câncer a partir desse momento. Setor financeiro, essa semana, câncer precisa tomar cuidado, pois vai ter ali uma vibe de você gastar por conta, você vai se entusiasmar e vai gastar mais do que deve ou do que você pode. Lá na frente, isso pode virar uma bola de neve. Aqui diz também que vocês estarão fazendo uma mudança, se movimentando para fazer essa mudança de casa dentro dos próximos dias. Alguém vai te pedir ajuda financeira, é uma figura feminina. Para quem tem causas na justiça ou dinheiro de justiça para receber, vocês estarão recebendo nesse período. Vitórias sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil aí na tua vida. Vejo vitórias você conseguindo alcançar a estabilidade. Setor amoroso, uma pessoa com quem você tem um relacionamento, essa pessoa estará cortando, tirando vocês ali do... Como se essa pessoa terminasse com você sem te dar uma explicação. Sobre a família, você vai perceber que você não pode confiar em alguém por essa pessoa te expor de alguma forma. Setor financeiro, vejo o fim das dificuldades, o fim dos altos e baixos. Aqui diz também que vocês estarão conseguindo recuperar algo que foi perdido. Pode ser a oportunidade aqui de trabalho. Eu vejo uma fase de muito equilíbrio e de muita segurança também. Para quem está tentando fazer uma transição no setor de trabalho, há uma possibilidade muito grande dessa transição acontecer. Tome cuidado também, câncer, com aquilo que você fala. O que você fala, alguém vai usar contra você. Então, tome muito, muito cuidado. Sentido amoroso, vai haver mudanças, aonde, para quem está solteiro, vocês estarão conhecendo pessoas interessantes, pessoas que são importantes. Você vai receber uma mensagem e essa mensagem vai te deixar um tanto preocupado. sobre amigos, alguém vai tentar abusar da tua boa vontade, vai tentar se aproveitar do teu coração generoso. A proteção espiritual, pode ter certeza disso, falta mais confiança em Deus, há uma dificuldade de confiar em Deus como deveria. Para quem está tentando fazer uma mudança de país ou de cidade, essa mudança acontece agora e essa mudança é um divisor de águas na tua vida. Muitos estarão tendo dificuldade logo no início, mas é algo passageiro. Vocês conseguirão ter êxodo, ter sucesso. Sentido amoroso, vocês estarão em busca de instabilidade, possibilidade, de prosperidade também. No financeiro, eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Você vai perder a confiança em uma figura feminina por você confiar um segredo, dividir alguma coisa ali bem íntima sua e essa pessoa vai expor aquilo que você falar. Essa semana, vocês terão uma grande alegria para quem trabalha com venda. A semana vai ser uma semana abençoada. Aqui diz que as dificuldades, elas são passageiras. Você também poderá contar ali com auxílio e ajuda de alguém que é bem espiritualizado, alguém que é temente a Deus, alguém que é do bem. Vocês poderão contar com a ajuda dessa pessoa. Você vai perder a paciência com alguém da sua família por você falar algo e essa pessoa levar para o lado pessoal. Setor financeiro, vai haver mudanças e essa mudança no teu financeiro pode ocasionar uma mudança de cidade ou de estado. Vocês terão um pouco de dificuldade de tomar decisões nesse período. Setor de trabalho, vocês estarão finalizando ciclos importantes aí da vida de vocês. Você vai guardar segredo sobre a tua vida. Você não vai expor, não vai falar ou vai botar em pauta ali o que está acontecendo. As tuas orações serão atendidas nesse período. Pode ter certeza que tem alguém te stalkeando. Alguém vai te pedir alguma coisa bem absurda. Sentido amoroso, vocês estarão deixando alianças fracassadas para trás. Deus te dará grandes vitórias, novas oportunidades surgindo e você conseguindo alcançar equilíbrio. Vejo também você tirando da tua vida tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não traz alegria, tudo aquilo que é desequilibrado. No sentido amoroso, alguém que te pediu para ir namoro ou que fez a proposta de um relacionamento sério, essa pessoa vai dar para trás. Essa pessoa não vai continuar ali com a aliança com vocês. Vejo mudanças significativas na tua vida onde você vai alcançar equilíbrio e estabilidade no setor financeiro. Vocês estarão resolvendo questões, câncer, que vêm te preocupando e tirando o teu sossego. O setor financeiro vai haver desafios, principalmente para conviver. Você vai ter dificuldade de conviver com algumas pessoas. Amigos falsos te rodeando a todo tempo. Vejo vitórias sobre aquilo que você vem lutando, a conquista de sonhos e desejos aqui importantes. As pessoas estarão buscando informações sobre a tua vida, querendo saber o que você vai fazer, o que você pretende. você também estará usufruindo de bons momentos ao lado de pessoas que são importantes para você e que você ama bastante. Alguém que se afastou, te bloqueou, esse afastamento é temporário. Essa pessoa estará retornando aí para a tua vida. Deus estará dando um grande livramento para um filho teu. Alguém vai te dar respaldo, vai te ajudar, vai te dar apoio em uma outra cidade, vai te dar um convite, vai te ajudar nessa outra cidade. Essa semana vocês precisam manter os gastos controlados para que haja estabilidade na vida de vocês. Amém? E o mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também. Fiquem com Deus, queridos. Papai do céu te abençoe. Uma excelente terça-feira para vocês. Até a próxima. Tchau.